A Língua Alemã Estamos aqui à entrada da escola secundária Gago Coutinho onde hoje acontece o evento Alemão a Caminho tem como base dar a conhecer a cultura e a língua alemã através de workshops interativos hoje tudo acontece aqui O que é que vos leva a criar esta iniciativa? Foi uma ideia que já tínhamos testado há alguns anos mas só agora é a fase teste a primeira fase desse projeto que antes não existia em Portugal mas que já existia em vários países da Europa na França, na Polônia, também na Nova Zelândia, no Canadá na Itália e o projeto na França onde nasceu primeiro 3 anos atrás era um projeto gêmeo então havia carros que recorreram a França toda para fazer workshops interativos de Alemão e também na Alemanha havia carros que faziam workshops para o francês e gostávamos que se calhar também se possa ser possível para Portugal e Alemanha A resposta que têm estado a ter relativamente a esta iniciativa é uma resposta positiva? É para continuar? Sim, normalmente somos sempre muito bem recebidos e gosto muito de encontrar os professores e conhecer as escolas e ter contato com os alunos assim como começar com o diálogo europeu com a jovem geração porque isso é o que queremos fazer como promover, aprender línguas normal mas uma Europa poliglota Sim, claro Podes então agora passar à grande malinha surpresa cheia de coisas tipicamente alemãs qual é que é a primeira que nos vais apresentar? Temos o Kinder Chocolate que é uma marca suíça Ferrero, que vem da Suíça mas nunca deveriam dizer quero comer Kinder porque isso quer dizer criança então não quero comer crianças Depois... Que livrinho O livrinho é muito giro Temos um livrinho aqui um livrinho de contas de fadas dos irmãos Grimm que vem da Alemanha também São fábulas São fábulas e normalmente também os portugueses em toda a Europa são conhecidos o Príncipe Sapo Hensley Gretel Cinderela vêm todos pois são como contas internacionais como... são coisas que ligam a Europa toda e é um calendário de advento que se faz bricolagem na Alemanha as famílias, as mães os amigos bricolam isto e depois oferecem a outros amigos aos filhos e cada dia de dezembro até Natal podem abrir um saquinho e alguma coisa pessoal um chocolate, um presente Gosto, gosto daquele Cesta? Sim Este é muito típico da Alemanha também é um cesto da praia porque sim na Alemanha não há eterno gelo gelo eterno na Alemanha temos praia temos sol também Existe mais algum objeto que tu consideres importante apresentar? O que se vê muito por exemplo também na Alemanha são estes munhos de vento porque queremos em Alemanha sim queremos promover muito a energia eólica e... como é? a... 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 a energia e... as energias renováveis Nós também acreditamos ou pelo menos fingimos porque temos montes dessas ventoinhas que há em Portugal também portanto isso tudo deixa de ser típico só vosso e também é nosso Existe mais alguma coisa que gostarias de acrescentar à nossa entrevista? não era só dizer que gostava-me de tipo promover uma Europa poliglota e multilingua onde se fala muitas línguas e onde cada língua tem o seu lugar Quem é que adorou o workshop? Não sei se posso falar por todos mas acho que todos nós todos Sim Repetir Sim Sim, eu gostei Sim, depois as pessoas podem aprender mais sobre Alemanha Já agora, qual é a capital da Alemanha? É, por mim Gostei Sabes dizer âmbito? Não Aprendi também a ler há bocadinho Também aprendi a ler há bocadinho Estás a ver? Não são só vocês Acham que vão investir nesta língua de futuro e que é uma língua a aprofundar? Talvez, acho que sim É um assunto para pensar Possivelmente até por cá Alemanha tem grandes potências e poderia ser um futuro É sempre bom aprendermos outras línguas porque dá-nos jeito para quando formos para fora ou mesmo cá quando há os turistas e assim e é sempre bom, não é? Sabermos mais línguas Diz-me Olá em Alemão Alô! Olá! Adeus! Tchau! 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 E obrigada! Danke schön! Danke schön! O que é que a motivou para abraçar esta iniciativa? Para já Eu gosto imenso de alemão e da Alemanha e portanto tenho alunos de turismo a aprender a comunicar em alemão para os motivar a ter contacto com alguém da nacionalidade e com um projeto com material autêntico para os motivar Acredita piamente que depois deste workshop os alunos vão querer saber mais sobre a Alemanha ou pelo menos conhecer melhor a língua? Acho que sim Daí eu estar aqui O que é que acredita nisso dessa hora? Porque sou muito positiva e porque vejo realmente que eles saíram daqui muito contentes Saíram, sim senhora Falaram alemão e agora já nos encontraram ali e falaram alemão connosco E olha que eu ouvo algumas que lhes fiz umas perguntas e eles chafaram-se muito, muito, muito bem Agora só para terminar e porque eu também considero importante fazer esta pergunta que acaba por ser Hoje fala-se em alemão Daqui a uma semana fala-se? A alemão 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 Obrigado.